O Campeonato Municipal de Truco foi realizado pela Secretaria de Esportes no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Menonça Chaves. Neste ano, contou com a participação de 132 duplas. Foram quase 12 horas de competição. A maioria dos participantes foi homens, mas havia algumas mulheres. É emocionante, né? Você vê você ali, dominante, ali no meio da almarada. Eu acho emocionante. A medalha é de ouro, né? Pra todos nós, né? E sempre, se um parceiro falhar, sempre tem uma pronta, direita. Uma paixão que a gente tem, uma equipe que a gente tem, equipe Truco Show. A gente veio aqui pra prestigiar e já perdi, mas tem uns companheiros aí que estão aí na batalha. Eu gosto de competir. Todo ano eu venho aqui nos torneios. Eu gosto de competir. Não é fácil não, mas eu gosto de competir. Foram entregues troféus aos participantes, além de prêmio em dinheiro. A dupla campeã recebeu R$ 1.200, a segunda colocada R$ 800, a terceira R$ 600 e a quarta colocada R$ 400. Tem bastante dupla de fora, né? Pessoal de Porto Ferreira, pessoal da Bandeira do Sul, Campé, S, Machado. Tá bem legal esse campeonato aqui. Tchau. 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 Tchau.